Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Ampostor. A CS quis saber se é possível restaurar uma família que desapareceu sem ela ter que ir no domicílio dessa pessoa coletar novamente os dados. E a resposta é sim. Você tem como encontrar aqui no PEC os dados dessa pessoa mesmo que você não lembre de nada dessa família. Essa é a dica de ouro desse vídeo e aqui você vai aprender como restaurar essa família para a sua micro-área e também como ocorre o vínculo na nova atualização do PEC e Suiz. Para isso você vem aqui em acompanhamento, território vai escolher a sua micro-área e o domicílio de onde essa família desapareceu. No caso aqui foi desse domicílio aqui, 510. Veja que ele está vazio, isso quer dizer que não tem ninguém. O que você faz? Você entra no domicílio clicando aqui nessa lupinha e antes de ir para atualizar o cadastro você vai localizar todos os membros, todos os cidadãos dessa família que desapareceu de uma forma bem simples. Aqui onde tem essas abas de informações cadastrais, famílias e moradores, que está zero, já que a casa está sem ninguém, a família desapareceu. Tem também essa aba aqui, visitas, últimas visitas na verdade. É isso aqui que é o pulo do gato. Por essa aba aqui você vai encontrar todos os cidadãos que desapareceram dessa família se você já fez alguma visita a essa família. Lembrando que só vão estar aqui todas as pessoas que você alguma vez já visitou. Se você não visitou, elas não vão estar aqui. Então vamos entrar aqui em últimas visitas. E nessa aba aqui você tem essas informações com todas as datas das visitas que você realizou nesse domicílio. E cada data dessa é referente a um cidadão e até ao próprio domicílio quando você faz aquela visita do domicílio que você deve fazer. Então para localizar os dados de todos os membros você vai ter que ir de um em um. As primeiras visitas você pode encontrar um domicílio que seja cheio de visitas. Ele vai guardar o histórico de todas as visitas, todas as visitas realizadas em todas as famílias que passaram por aquele domicílio. Sendo essas primeiras aqui de cima as mais atuais, ou seja, da última família. Como foi a última família que desapareceu, então é aqui o campo onde a gente vai trabalhar. Vamos aqui para o primeiro, a primeira visita. Vou clicar nela para abrir a primeira visita. Aí você localiza aqui já o primeiro membro dessa família. Membro número 1 e vai ter as informações de data de nascimento, quantos anos a pessoa tem, CPF, cartão de SUS, se essa pessoa tiver com esses dados cadastrados lá no PEC. Então, que é o caso dele aqui, né? Tem todas as informações disponíveis aqui. Então a gente faz aquela cópia, né? Vamos copiar ou anotar em um papelzinho os dados do primeiro cidadão. Aí você fecha aqui, vai para a data, para a outra data, né? Que provavelmente seja outro cidadão da família. Temos aqui mais um cidadão, né? Provavelmente um filho, pela idade, é uma criança. A gente vai copiar também as informações dessa criança. Vamos fechar. Vamos para o terceiro. E mais um cidadão visitado dessa última família. Foram todos na mesma data. Copiamos o terceiro. E por enquanto só tem esses três. Só teve essas três visitas desses três membros. Se tiver um outro membro nessa família, ele não foi visitado, aí não tem como a gente resgatar as informações dele por aqui. Você vai ter que fazer a busca de outra forma. Você pode ir pelo cidadão e fazer ali a busca pelo nome da mãe, por exemplo. Se tiver alguma informação referente à data de nascimento, você pode buscar. Mas por enquanto só temos como conseguir por esse recurso aqui a informação desses três cidadãos. Depois de coletar, né? Você anotou aí no papelzinho as informações desses três cidadãos. Você vem novamente em atualizar cadastro. O próximo passo agora é você cadastrar essa família novamente. Como se estivesse cadastrando do zero mesmo. Vamos aqui em atualizar cadastro. Vamos descer até o final, né? E adicionar família ao imóvel. Você vai preencher aí os dados de prontuário. Que não tem como você recuperar uma vez que a família desaparece. O prontuário também desapareceu junto. Se você vier aqui em adicionar família e não tiver aqui as informações da família. Prontuário e outras coisas não tem mais como você recuperar. A não ser que você esteja notado aí em um caderninho seu, né? De organização. Se tiver, aí você vem aqui e adiciona. Se não tiver, você cria um novo. Então vamos aqui, ó. Vou deixar em branco essa parte uma vez que eu não tenho. Não se preocupe que você deixando o prontuário em branco, ele não vai deixar o seu domicílio incompleto. Agora as demais informações você tem que adicionar mesmo. Adicionar renda familiar. Adicionar o resíduo desde, né? Colocar aqui o ano em que essa família passou a residir. Um ano aproximado. Não precisa ser exato não, né? Ok? A quantidade de membros. Nessa família aqui, são quatro membros. De acordo com as informações do ACS. No entanto, eu só encontrei três. Mesmo assim, eu tenho que digitar os quatro aqui, porque o quarto membro vai ser cadastrado depois pelo ACS. Ele vai conseguir essas informações. Então vamos aqui adicionar o responsável domiciliar. Coloquei aqui aquele CPF que eu anotei, né? Lá nas últimas visitas. Adicionei o responsável. E agora é só adicionar os demais aqui pelo botão adicionar cidadão à família. Vamos para o segundo, que é a criança. Vamos para o terceiro. E eu também consegui o quarto fazendo uma busca lá pelo cidadão, né? Lá pelo nome da mãe. Como aqui eu tenho o nome da mãe disponível, eu coloquei lá o nome da mãe no campo nome da mãe, né? E quando eu fiz a busca, ele encontrou toda a filiação dessa mãe. E um desses era exatamente o membro que está faltando nessa família. Então eu consegui localizar esse outro membro e a gente vai adicionar também o quarto cidadão à família. Para deixar completo, né? Então aí, família toda cadastrada. Outra coisa que você deve saber é que nessa nova versão você não precisa mais fazer aquela vinculação dos cidadãos à equipe de forma manual. Uma vez que você cadastra todo mundo aqui, quando você clicar aqui no botão salvar, todas essas pessoas aqui serão automaticamente vinculadas à equipe responsável, porque esse domicílio já está vinculado à minha equipe. Então não só o domicílio, como todas as pessoas vão ser automaticamente vinculadas. O domicílio já está, na verdade, né? Vou mostrar para você isso na prática. Eu vou vir aqui no botão atualizar cidadão. Você não precisa vir. Isso aqui eu estou fazendo só para mostrar, viu? Atualizar cidadão. Eu vou mostrar aqui, ó, que essa pessoa, ela está desvinculada, né? Não tem vínculo com nenhuma equipe, porque eu ainda não salvei a família lá atrás, lembra? Eu não salvei ainda. Só vai acontecer esse vínculo quando eu salvar, ok? Então só quero mostrar para você que vai funcionar. Não está vinculado. Outra coisa que você deve atualizar aqui nesse cidadão, em todos os cidadãos da família, é o endereço. Esse endereço você deve atualizar e também o telefone de celular. Se já tiver um telefone de celular, ok, não precisa atualizar. Mas o endereço você deve atualizar também para ficar um cadastro ali todo bonitinho. Então vou atualizar aqui o endereço dessa família. Adicionando aqui o CEP. Clicando aqui em pesquisar, ele já preenche automaticamente o estado e o município. Aí você vem aqui e coloca o nome do bairro. O tipo de logradouro, que nesse caso aqui é uma travessa, mas pode ser rua, né? E o nome desse logradouro. E aqui o número, né? Depois disso é só descer lá no final, né? Lembrando que se tiver aqui uma micro-área, uma área e uma micro-área pertencente a outro acess, você pode excluir elas e deixar assim, ó, em branco, que fica perfeito. Aí vamos descer até lá no final e salvar. Salvei aqui. Lembrando que isso aqui, pessoal, eu não estou fazendo vínculo do cidadão. O cidadão vai ser vinculado automaticamente. Isso ali foi só para atualizar o endereço e o número de contato. Você deve atualizar esse endereço e o número de contato em todos os cidadãos. No entanto, o vínculo não precisa. Agora a gente vai salvar aqui, ó. Eu vou salvar para você ver que todo mundo vai ficar vinculado ao UBS depois que eu salvar. Principalmente esse aqui que não estava antes, né? Para a gente conferir aí que essa atualização agora faz esse procedimento. Ó, vou vir aqui em famílias e moradores. A família já está devidamente cadastrada. Uma vez que você atualizou todo mundo, né? O endereçozinho de todo mundo. E vamos ver aqui se o cidadão Clédson está devidamente vinculado. Quando eu cliquei aqui, veja que ele já está vinculado ao UBS, a qual o domicílio também está vinculado. Então, essa é mais uma atualização, né? Essa foi mais uma das atualizações do PEC. E esse é o método que eu utilizo aí para restaurar as famílias dos ACS que procuram suporte nesse sentido. Valeu, pessoal. Que Deus abençoe vocês hoje sempre. Espero que esse vídeo, de alguma forma, ajude vocês. Até os próximos vídeos.